Vem cara, vem caralho, vem cara, vem, ô meu Deus do céu, vou buscar, vou buscar, porra, dá a mãozinha, dá a mãozinha aqui pro tio, dá a mãozinha aqui, filho de uma puta, porra, caralho, tá fazendo o que na janela, cara, 3x7 ainda quer recrutar pra clã, diabo, tem vídeo no canal falando, Jajão, Fox PHD, cara. Caralho, o cara pinou, mano, como é que adianta se também tô, né, que que adianta se eu também tô. Betão, se eu também tô, né, eu também tô. Tirei fotógrafo no bagulho Moral, também tô lento, velho, ainda Tirei fotógrafo no bagulho Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Música 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 FILE IN THE HOLE! FILE IN THE HOLE! trollei ó, esse pixel aqui eu acho que eu não mostrei pra vocês ó vamos lá, pegar a caixa de quem botar a cabeça lá, tá ligado? acho que ninguém vai lá não Alô, meu nome é Rafaela Eu falo da Vivo Tenho uma promoção incrível para você Outra promoção São apenas 3 SMS diários Por apenas 149 reais por mês Aí, é só Baratinho 210k de Zepeda pegar esse kit novo Cara, é sorte, mano É igual ao MN, tá ligado? É sorte Carado, sim Mano, o cara matou ele, eu não matou da frente Irmãos de feirinha, 10 conto, filho, irmãozinho de carro Aqui tem pouca coisa, né, tá ligado, o visual no jogo Boa chapada porra Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Fechei o kit com 100k de ZP Com o girado paludo, fala, né Cara, é o DHS, um cara ainda DHS, um cara ainda O que é isso? Caralho, você ainda tá à janela, né, primo Como é que ele vai? Olha Os caras acharam o pote de ouro lá Fudeu Caralho, perdi o recoil porque eu pulei, cara Aqueles moleque gordo da escola Que só usa moletão pra tentar não marcar na camisa Porque o tecido da camisa da escola é ruim Tipo isso, mano Eu uso por estilo Tá frio não, confia Cara, eu tô sentindo que tem alguém ali na caixa ainda, cara Ah, era essa mula, essa da janela Clã recrutando focados em rank, só da app Ele tá aí, mano, o Hellboy, underline, traço Porra, vocês não saiu daqui até agora, cara É difícil fazer isso aqui, rapaziada Bom, pulou, ó É difícil pra ele fazer isso Porra, na moral, viado Time meme Oi, Bia, você vai tá comprando pin de zp Eles vão adicionar na tua conta, não Como é que eu já te explico, Bia? Vou acabar esse round aqui Cara, o cara tá me empenando real Vem, cara Vem, caralho Vem, cara Vem, ê, ê Ô, meu Deus do céu Vou buscar, vou buscar Porra, dá a mãozinha Dá a mãozinha aqui pro tio Dá a mãozinha aqui Filho de uma puta Porra Caralho Tá fazendo o que na janela, cara Três pra sete Ainda quer recrutar pra clã Diabo Meu Deus, mano Os caras conseguem me retar, cara Você vai tá comprando Tchau, tchau Tchau